Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. E como estamos no mês de novembro, o programa de hoje tratará sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o médico urologista Dr. Flávio Brum. Tudo bem, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Na verdade, Camila, meus amigos da Câmara, eu é que agradeço a honra de continuar colaborando com a minha cidade. Saí da prefeitura onde eu trabalhei, durante 30 anos, como urologista, como médico de pronto-socorro. Então, eu agradeço essa oportunidade, essa lembrança e esse maravilhoso convite que vocês me fizeram. Que bom. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Novembro ficou conhecido como Novembro Azul, por um movimento que acontece no mundo inteiro, para que os homens fiquem atentos a esses cuidados básicos que devem se ter com a saúde. Então, o senhor pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Exato. Esse movimento começou na Austrália há alguns anos atrás e se propagou pelo mundo e hoje está sedimentado. Já não existe mais aquela preocupação das pessoas se esquecerem disso. Hoje já virou uma rotina, da mesma maneira que o Outubro Rosa e outras campanhas que se institucionalizaram. E a importância, exatamente, hoje eu gostei da palavra que tu usaste, prevenção. Por quê? Nós não sabemos como evitar ainda, como evitar um câncer próstata, seja qual for ainda. A necessidade é um diagnóstico precoce. E aí, nesse sentido, é que vem a prevenção. Então, no começo você achava que era para evitar o câncer. Não, não é para evitar o câncer. É para prevenir que a gente consiga o diagnóstico mais rápido possível, com o menor número de sequelas, que o tratamento seja o melhor possível e que traga o maior benefício possível e diminuindo as complicações futuras da doença. Então, esse é o motivo dessa campanha de prevenção. Se não estou enganado, o câncer de próstata é o segundo que mais mata entre os homens, né? Exatamente. Como fazer que os homens quebrem essa barreira do preconceito de frequentar um urologista, de ir ao médico fazer seus exames preventivos? O que a medicina, o que a gente pode fazer para conscientizar os homens a frequentarem o médico? Na verdade, assim, essa campanha aqui desencadeou. E tudo assim, quando a gente diz, eu vejo, na minha percepção, eu não vejo mais esse problema de dificuldade. Muito pelo contrário. Eu vejo pacientes com 30, 40, assim, 40 e poucos anos, que não é nem a idade indicada, indo lá para saber se foi isso. Esse dia até eu vi uma charge das mulheres levando os homens arrastados. No começo eu dizia, há 20 anos atrás, que quem levava os homens no consultório eram as mulheres, porque elas já estavam educadas para ir no ginecologista, elas já entendiam a importância do câncer de coluterino, do câncer de mama, e o homem ainda não tinha entendido isso. Hoje eles vão espontaneamente. No meu entendimento, eu não vejo mais esta... Eu digo assim, foi uma vitória das mulheres. Foi elas que no começo, tenho certeza, que penaram para que convencesse o companheiro, amigo, namorado, seja o que for. Hoje as coisas foram, no meu entendimento, estão indo ao natural. Sim, o senhor acredita que essas campanhas, elas têm colaborado para que isso aconteça? Muito, muito. Até quando você estava falando isso, eu me lembrei. A nossa sorte é que o outubro vem antes do novembro. Então, quem decide é antes. Já levou antes, então ficou mais fácil. Difícil, por exemplo, se fosse outubro azul e novembro rosa. Não, não sei se ia dar certo agora. Isso funciona e funcionou muito bem. O mérito, eu digo, sempre disse isso, o mérito foi das mulheres. Elas que entendiam a importância e hoje não, hoje já passou. Hoje o homem participa junto. Acho que hoje, para mim, as coisas estão tranquilas. Que bom, que bom saber disso, né? Com certeza. E a partir de que idade o homem deve frequentar o urologista? Isso é um assunto que, assim, 40, 45, 50, 55. Para ter uma ideia da avaliação que existe. Quem tem familiares com história de câncer de próstata, principalmente, assim, quando a gente diz familiares, a gente quer referir pais, irmãos ou tios. Muito próximo do sangue. E que esses familiares tenham atingido, tivessem um câncer antes dos 60 anos, se recomenda entre 40 e 45. Nos Estados Unidos, em função da... Por exemplo, o que aconteceu com o negro nos Estados Unidos? O negro veio da África. Isso é uma coisa interessante. E não havia consumo de gordura. Por isso que as pessoas associam câncer com gordura. Essa alteração, de alguma maneira, de aumento de ingesta de gorduras, fez com que desenvolvesse mais câncer nos negros do mesmo jeito que nos asiáticos. É uma coisa interessante. É uma coisa racial de pessoas que mudaram a alimentação. Porque isso não... Na África não acontece isso. Não existe esse aumento de câncer. Que os povos que mantiveram o seu conceito genético inicial de alimentação, não houve isso. Mas aqueles que, de alguma maneira, mudaram a alimentação, que eles não conheciam. Se tu olhares, a nossa origem, de todos nós, era uma alimentação pobre em gordura e muitas raízes. Tanto que existe até dietas, paleontóide, paleontóide, tudo que é tipo de dieta, baseado nisso. E isso, de alguma maneira, mexe lá na nossa origem, que é o nosso DNA. Não se sabe bem como. Tanto que, assim, o grande avanço no estudo do câncer é a parte genética. A parte da imunologia, mas genética, assim, ó. Vem a galope, como a gente diria no Rio Grande do Sul. Essas coisas mudam. O que eu digo hoje, amanhã talvez já não esteja valendo mais. Este cuidado. No nosso meio, isso não... Tu não consegue justificar. Dizer, olha, mudou a dieta, deu isso. Se sugere, mas, assim, ó, Flávio, vocês conseguem provar? Não consigo. Eu tenho câncer em... As pessoas em todas as idades, assim, não conseguem dizer, olha, porque este come mais ou come menos. Em alguns lugares, tu consegue mostrar isso. Então, quando o pessoal fala de dieta, a dieta é bom como um todo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Quando nós falamos em alimentação, nós entendemos que uma alimentação adequada vai ser bom para todos. Não tenho dúvida disso. O que eu comer bem, o meu corpo vai ser assim, ó, muito obrigado por me tratar bem. Sim. O senhor falou que, geralmente, o homem deve ir ao urologista dos 40 aos 45 anos. É mais ou menos isso? Os que têm história familiar. Os que têm história. Se não, aí nós temos uma outra... Como é que eu diria? Entre 50 e 55 anos. 50 e 55. A Europa não é muito favorável abaixo dos 50 anos. Muito pelo contrário. Eles preconizam que seja entre 55 e 69 anos. E aí fica um espaço entre 50 e 55. Se me perguntasse, Flávio, como é que tu vê o câncer de próstata em termos, assim, ó, globais? As camadas da terra se movendo e tentando se acomodar. Existe uma discussão mundial permanente. Não existe um consenso sobre idade, sobre como fazer. É assim, ó, é uma disputa. Não, a palavra não é disputa. É um disputa no sentido bom da palavra. Primeiro a gente foi um tanto ao mar. Depois agora nós estamos um tanto à terra. Então nós estamos tentando ver as camadas da terra, com o meu brinco, fazendo uma analogia. Se acomodando para a gente ver o que será o ideal no futuro. Com certeza vai mudar e muito. Eu vi mudar nesses últimos 25 anos de maneira impressionante. A tendência é que se diminua a idade para começar. Ao contrário. Dependendo, querem aumentar a idade. Porque quando tu traz os pacientes mais cedo, tu faz mais exames e isso gera um custo que não trouxe benefício. Um cidadão chamado Hipócrates, que há 2 mil anos atrás, esse é o sujeito que eu me impressiono com o Hipócrates. Cada vez eu vejo que ele está mais certo. O que ele disse há 2 mil anos continua valendo hoje ainda mais. Primeira coisa é respeitar o paciente. Segunda coisa é não trazer dano ao paciente. E às vezes a gente, na ânsia, numa fã de fazer o melhor, às vezes tu induza procedimentos que não tinham indicação. A medicina caminha desse jeito, como caminhou toda a humanidade. Nós fizemos coisas que a gente dizia, ah, mas como é que nós fizemos isso? Era a única alternativa que existia naquela época. Não tem como julgar aquela velha máxima de si, eu não julgo os outros. Era o que nós tínhamos. Alguém vai dizer daqui a uns anos que nós vamos ter feito nada disso, nós tínhamos feito isso hoje. Alguém vai dar uma picadinha no teu dedo e dizer, olha, o senhor tem isso ou não tem. E aí nós vamos entrar em outra discussão filosófica e ética, que é o diagnóstico muito precoce do câncer. Dizer assim, olha, o senhor vai ter câncer. Isso eu participei de um congresso de cancerologia uns 15 anos atrás em Curitiba, que o assunto era esse. Implicações éticas, legais, morais, jurídicas, do diagnóstico extremamente precoce ou da confirmação que uma pessoa com 15 anos vai ter um câncer aos 45. Que já está escrito que vai ter. Foi uma tarde inteira de discussão e ficou pesado o ambiente. Chegou um momento que a gente não sabia o que dizer. Muito interessante. Então, isso é uma coisa que eu reporto hoje, inclusive, o câncer de próstata. Certo. Então, só para retomar. Quem tem histórico familiar de 40 a 45 anos. 40 a 45 anos, perfeito. Quem não tem de 50 a 55. E homens da raça negra. Isso é outra coisa interessante. Nós não temos essa incidência, na minha opinião, pelo menos em Santa Maria, de dizer assim, ó, que eu tenho mais, eu tenho pacientes de câncer de próstata, todas as coisas, raças. Não consigo dizer, olha, isso acontece por isso, não sei. Então, seria... Nos Estados Unidos, eles têm essa estatística. Aqui, eu não posso dizer em Santa Maria. E alguém dizer, pode ter, precisaria realmente separar isso. Seria um mito, então, dizer que os negros devem ir antes ao urologista? Eu também acho que... Eu não entendo. Eu tenho amigos que eu operei, assim, ó, eu tenho uma clientela, coisa assim, eu digo, olha, se comerciais aos 50, se não tiver histórico familiar, dificilmente. Evidente, nós temos pacientes com 49 anos com câncer de próstata. Se alguém decidir, a partir dos 45, eu quero fazer um exame, não é nenhum problema. Pelo menos um exame inicial e depois, bom, depois do exame inicial, a gente pode até ver se vai precisar fazer um... Um espaço maior ou menor. Certo. Doutor Flávio, teria como ensaiar, dar alguma pista sobre as causas do câncer de próstata? Na verdade, o pessoal fala em alimentação, algumas doenças, por exemplo, o pessoal associa com fumo. Dizer que é isso, até hoje eu não vi nada. Se associa, mas assim, dizer, Flávio, é isso? Eu não vi, eu não tenho como dizer, olha, pelo menos no nosso meio, olha, é isso. A gente sabe, por exemplo, o fumo, o fumo indústria facilita o câncer de bexiga. Isso está provado, inclusive aqui. A gente tem um grande número de pacientes que a gente fez cirurgia de câncer de bexiga, que não é o nosso assunto. Fumantes, gente que fumava muito. Os outros, o pessoal associa a gordura. Sedentarismo. Não tem como provar que isso vai causar uma alteração no gênero, no cromossoma, dizendo que isso fez isso. O cigarro a gente sabe que tem milhares de produtos, são os conhecidos, são os tantos outros, talvez um dia se descubra que tem a mais. Algum deles mexe no DNA, mexe no cromossoma. O câncer de próstata, estamos antes do jardim da infância. Certo. E a reposição hormonal? Um assunto maravilhoso. Este ano, eu tive a oportunidade, quero fazer um agradecimento público aos meus futuros colegas da Liga de Néfo e Udo, da Universidade, que me convidaram para tocar um assunto que, coincidentemente, eu gosto. Reposição hormonal. E, para a minha satisfação, eu tinha recebido, há uns dias atrás, o consenso praticamente mundial de reposição hormonal. Para a surpresa deles, eu disse, não tem nada a ver com câncer de próstata, muito pelo contrário. Os piores câncer de próstata são os que têm baixo hormônio quando se faz o diagnóstico, por incrível pareça. Assim, se eu tiver um paciente, eu não estou falando de doença metastática, que é outra história. Estou falando de um paciente que eu fiz uma cirurgia por câncer de próstata. Estado inicial. E o paciente precisar de reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida, porque melhora, não tem a menor dúvida disso, isso é consenso, vou fazer reposição. Não é, não estou, de novo, tratando o paciente que tem a doença avançada localmente, com gânglios ou doença nos ossos. Isso é outra história. Tudo isto vem, já que nós estamos falando de fake news e coisas que virou isso uma coisa importante. Tudo começou num artigo de 1941, em que o sujeito associou isso, só que é aquela velha história, ninguém leu todo o artigo direito. Este ano, uns anos atrás, alguém resolveu assim, mas eu vou ler de novo. E viu que não era bem assim a coisa. E hoje está desmistificado, eu tenho o consenso, falei para os alunos, estou dizendo o que é. Inclusive, se vocês querem, está aqui para vocês tirarem xerox e lerem sobre isso, não tem relação nenhuma. Uma regra é fundamental. Hoje, o bem-estar do paciente é, não, deveria ter sido sempre assim, é inegociável. Se ele tiver que fazer reposição, ele vai fazer, porque vai melhorar a qualidade de vida. E a palavra mais importante hoje, que está em todo, assim, eu sou membro da Associação Americana de Urologia, desde 1991, recebo o Journal Tonto Online, como a revista, eu faço questão de ler a revista. E isso, assim, nós estamos tratando do mesmo jeito que você tem esse teu casaco bordô feito para a Camila, é assim que nós estamos tratando os pacientes. De forma personalizada, humanizada. Como disse o Hipócrates há dois mil anos atrás, não se esqueceram, diz no meio do caminho, então tem que se lembrar de novo, ele já estava certo. Ele não mudou, então nós temos que voltar para o que ele disse. Então, quando eu estou tratando, eu estou discutindo o paciente. A palavra final de qualquer, comentava, quem decide é o paciente. Ele tem direito de decidir o que ele bem entender, e é assim que eu digo para ele. Eu não estou aqui para convencer de nada, estou aqui para lhe ajudar. Eu nunca convenci ninguém de fazer uma cirurgia, jamais. Deixei de eu fazer cirurgia porque eu não fui enfático, e do graça a Deus de não ter sido enfático. Por que o senhor acredita nisso? Porque é isso o direito das pessoas, isso é simples. Para mim é simples. As pessoas dizem que eu sou um cara meio simples e prático, né? Todo mundo que me conhece, o senhor é direto, né, doutor? Que Deus me mantenha assim até o meu último dia de vida. Direto, prático, que aí eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Eu tenho claro, eu sempre digo meus pacientes, não estou aqui para lhe convencer de nada. Muito pelo contrário, eu estou aqui para lhe ajudar. Tanto que a minha primeira pergunta é o que o senhor precisa. No que eu posso lhe ajudar? Ah, não é o que eu quero fazer, tem que, volto minha, vem gênero, constrói, doutor, que me operar, digo. Ele não tem querer nada, ele tem que sugerir para o senhor. Agora, quem vai passar a cirurgia é o senhor. É o senhor que está, que vai sofrer o problema. Então, quem tem que decidir o que é bom para o senhor, é o senhor. E esses dias saiu uma decisão judicial assim que para... Sinto muito para os outros, para mim foi uma satisfação pessoal quando eu vi aquilo. Porque eu entendi que o que eu tinha feito durante 40 anos estava certo. porque assim que eu quero que me tratem. Eu não quero que me tratem de jeito diferente, a decisão é minha. Sou eu que tenho que decidir as coisas da minha vida. E eu sempre trabalhei em prefeitura, a mesma coisa. Às vezes as pessoas, assim, ah, mas doutor, senhor, eu tenho que dar, digo, eu não tenho que dar nada, eu não tenho que dar receita, eu não tenho que dar nada. Às vezes ficavam bravos comigo, muito pelo contrário. Eu saí feliz, que eu achei que tinha feito o que eu devia ter feito. Senão não teve graça a medicina. Doutor Flávio, nosso bate-papo aqui está ótimo, mas teremos que fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você seguir em frente. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia protege. Compromisso com o futuro. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o doutor urologista Flávio Brum. Doutor Flávio, então nós vínhamos falando sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se existem sintomas que o paciente deve ficar atento. Se mesmo fora daquela faixa que o senhor vinha falando antes, 40, 45 anos para quem tem histórico de hereditariedade na família, 50, 55 para quem não tem, tem alguns sinais que o homem deve ficar atento e procurar o médico antes deste período? Ótimo. Isso já vai nos oportunizar. Depois nós entrarmos em outro assunto, porque eu sempre digo que na vida tudo é hiperlink, uma coisa conecta na outra. E outra coisa, se eu me entusiasmar, tu me chamas, pelo amor de Deus. Porque isso aqui eu gosto, eu estou em casa, então eu começo a sentir... Como é que assim, ó, não tem sintomas. Isso eu enfatizei, sempre enfatizei desde as vezes que eu dava palestra lá no hospital da Brigada, foi minha casa e sou apaixonado pela minha Brigada, me recebeu durante 20 anos, me oportunizou. Então, mais uma vez, é outro órgão que eu faço questão de fazer um agradecimento público da maneira como eles me atenderam e me trataram nesses anos, carinho e respeito que eu tenho até hoje. E lá eu dei muitas palestras sobre câncer de próstata, inclusive fui a Porto Alegre falar sobre câncer de próstata. Não tem sintomas. Continua. O que eu falei há 20 anos atrás, 21, 22, 23 anos atrás, quase 30 anos atrás na Brigada sobre isso, continuamos sem sintomas. Quando os sintomas aparecem, como dizia o Rio Grande do Sul, a doença já vai muito longe. Então, esqueçam os sintomas. Aí nós vamos aproveitar e vamos entrar num outro assunto que é... Como é que se fazia diagnóstico? Não se fazia diagnóstico. O diagnóstico era tardio. Até o advento de algumas coisas, mesmo com o toque retal, o diagnóstico era tardio. E esta percepção aconteceu a partir de 1979. Com todas as coisas que acontecem, eu digo, na Terra, por um acaso, mais um acaso, um sujeito pesquisando uma coisa achou outra. Ele foi pesquisar uma substância na próstata por algum motivo e descobriu que a próstata tinha uma substância que só ela produz no corpo. E que essa substância era uma enzima que tinha uma finalidade muito interessante. O corpo humano é fantástico. Quem nos fez, sabia o que estava fazendo. A gente é que não entende. Essa substância servia para uma coisa muito simples. Não deixar que o sêmen, entre aspas, congelasse, ficasse endurecido antes de chegar no colo do útero e poder fertilizar. Sem essa substância, a raça humana teria terminado no dia seguinte. Entre outras que nos ajudam a sobreviver, esta fez com que o sêmen não coagulasse, esta palavra que eu queria usar, antes de chegar no destino certo. Essa substância, ao longo dos anos, se chamou antígeno prostático específico, que é uma enzima, uma calicaína. Eu sempre compado, eu digo, o que é uma enzima, Flávio? Imagine um fermento, pessoas que fazem pão em casa, que usam enzima para acelerar a produção do fermento. Essa substância é que começou a mudar a vida da urologia, falando em câncer de próstata. E com isso, assim, aí nós começamos a ter um novo horizonte. O ano passado, Camila, saiu, foi os 100 anos da Associação Americana de Urologia, quando eles escreveram o primeiro artigo, em 1917. E eles, uma ideia extremamente feliz, compilaram os artigos mais importantes desses 100 anos. Quem estava lá no meio? O antígeno prostático. Inclusive, porque eu conheci o artigo original de 79. Então, para mim, eu que sempre fui o adepto, a minha causa é, que causa tuvesse? Eu sou da causa do antígeno prostático. Eu me apaixonei para ele o dia que eu vi, que eu entendi que aquilo tinha aberto, era um... Demoraram, o pessoal demorou muito para entender. Falavam mal dele por N razões, exames. Hoje ele está sedimentado. Eu sempre brinco, quem é o PSA? Hoje ele é o campeão da bilheteria. E os outros ficaram para trás. E falando em PSA, então, quais são os exames que o homem deve fazer para se manter em dia, assim, se manter saudável, saber que está tudo ok com a sua saúde? Tá, aí eu faço uma pergunta invertida. Quem é que tu acha que pede mais PSA no mundo? O antígeno prostático, para nós falar em português. Qual é a especialidade que tu acha que mais pede PSA? Urologista? Não, sinto muito. Qual seria, então? O clínico. 75% ou mais do PSA, do antígeno prostático, é pedido pelo clínico. Não vejo nenhum problema nisso. Consequentemente, quem é que faz o encaminhamento à grande maioria dos pacientes por urologista? O clínico. Nossa conversa está maravilhosa. Logo, qual era a minha preocupação quando eu chegava, quando vieram os primeiros PSA, os antígeno prostático? É que como ele é um exame que tem uma vida útil, e se tu... Hoje eu não sei como é que está o kit. Hoje eu me preocupo mais porque existe um grande volume de exames, consequentemente ele não deteriora. Quando tu pega um exame desse, tu tem que abrir e fazer todos. Porque se ele tiver um prazo, porque hoje eu não sei qual é o prazo que cada empresa tem, porque tem várias empresas que produzem antígeno prostático, se ele vence o prazo e tu faz o exame, o exame vai estar alterado. E isso as pessoas me perguntam, ah, doutor, eu fiz o exame em determinado lugar, em determinado cidade, deu isso. Agora, esse outro que o senhor pediu, está bom. Aí eu disse assim, sabe aquela palavra assim, ah, tá, mas isso eu já sabia. E o que o senhor disse? Nada. Ah, doutor, já entendi tudo. Então, está entendido. Eu repito quando eu vejo que tem um exame alterado. Por que esse exame que vai menortear o resto? Vou te contar por quê. O toque retal sempre existiu. Ponto. Só que, no meu entendimento, ele não mudou a história natural do câncer de próstata. Quando chegava pra gente, já estava alterado. Quando eu fazia um toque retal no paciente, a carreta ia uns 500 quilômetros já na estrada. E aí eu já estou atrasado. Eu sempre falo, aquilo que não mudou a história, não serve. Ele tem importância, teve. Mas está passando a importância. Quando eu falava isso há uns anos atrás, o pessoal, eu já tenho, tu viu, eu não tenho cabelo, né, Camila? Eu dizia que o pessoal ficava de cabelo em pé. Eu já não fico mais. E agora, de novo, sabe que aquelas coisas que dão uma satisfação pessoal, e vocês viram que eu sou uma pessoa entusiasmada, já não se toca mais muito no assunto. Porque, Camila, eles fazem uma... Há uns anos atrás, uma empresa de petróleo lançou um livrinho. O livrinho se chamava As Calcinhas Cor-de-Rosa do Capitão. E lá tinha uma coisa que eu me encantei, que chamava Generalização Apressada. Com isso, eles acharam que tudo, o toque é importante. Ele foi ficando para trás, porque ele não conseguiu pegar a detecção precoce do câncer. Quando eu fazia um toque e palpava, a doença já ia muito longe. Porque os pacientes não iam no neurologista com a frequência que deveriam ir, as idades eram variáveis. Ninguém é urologista aos 50 anos, aos 45. O antígico prostático fez as pessoas fazerem exame por conta própria. Eu frequente, eu chego ao consultório e digo, quem é que pediu? Não, doutor, eu mesmo decidi pedir. Pessoas leis são instruídas. Eu abro a internet na frente dos meus pacientes para nós discutir. Eles dizem, doutor, o que o senhor acha? Meu amigo, é o senhor que decide, então eu tenho que dividir as coisas com o senhor. Eu mostro, mostro fotos e fotografias, que aí fica fácil. Aí o paciente vê que eu sou parceiro dele, que eu estou aqui para ajudar ele. Meu interesse não é nenhum outro não ser ajudar. E ele mudou. Onde é que o toque tem importância no sentido de que pode detectar? Uma certa idade, entre 60 e 65 anos, às vezes tu pode ter um PSA baixo e palpar um nódulo. Só que tem uma outra coisa que a gente também não sabe por quê, Camila. Quando se tem um câncer que foi diagnosticado exclusivamente no PSA, ele é mais agressivo do que foi diagnosticado no toque, não nas fases finais. Que aí tu palpa uma próstata, tu vê que ela é pétrea, que ela é dura aqui nesse vidro. Isso ninguém, a gente sabe disso há muito tempo. Só que até hoje eu não consegui um artigo que me dissesse, olha, o câncer que foi detectado no antigo hipostático é mais agressivo por isso, isso, isso. Com certeza alguém está pesquisando isso. Talvez algum dia alguém diga, olha, descobrimos que essa alteração vem de um gene, vem de um cromossomo, vem lá de um alelo que diz que isso faz isso. Hoje eu não sei. Então assim, eu, que tropa tu entrou, Flávio? Entrei na tropa do PSA, do antigo hipostático. Desde o primeiro dia eu me alistei naquele exército e sou encantado por ele, defendo ele, porque eu leio a história, dei várias palestras sobre isso, e hoje o PSA cresceu a família. Quando a gente vê aquelas propagandas, a família cresceu. O PSA agora tem vários irmãozinhos que ajudam. E desde esse contexto, doutor Flávio, se a pessoa foi por conta, ou foi pelo clínico geral e fez o teste e deu um índice adequado, né, não sei qual é o índice adequado, isso exclui o exame de toque? Se ele decidir que sim, sim. De novo, quem decide no consultório é o paciente. Eu vou ofertar o toque. Se ele não quer fazer, acabou a conversa. Mas seria o adequado? De novo. Se fosse o senhor, no caso. O paciente vai decidir o que ele bem entender. Isso para mim é lei. Isso eu não questiono. Eu pergunto se o senhor quer fazer. Não, não quero. Está decidido. De novo, Camila, o dono dos exames, o dono do corpo dele é o paciente. E isso, se alguém tinha dúvida, semana passada tiraram as dúvidas. Comentei o caso contigo, que para mim foi uma satisfação pessoal. Por exemplo, o Flávio tem exame de paciente, não tem nenhum exame de paciente. Alguns que eu fico, eu pergunto para ele, posso ficar com esse seu exame, porque você tem umas imagens interessantes? Se ele disser não, acabou. Se ele disser sim, sim. A gente tem que aprender a respeitar a decisão. Em determinado país do mundo, você vai oferecer alguma coisa, a primeira coisa que são obrigados a dizer, eu não sou, eu já digo sempre, o senhor tem direito a não fazer nada. Não pode ter paternalismo, maternalismo, o nome que vocês quiserem, com a decisão que implica nas coisas do paciente. Como é que eu vou decidir? Não, o senhor continua, meu amigo, quem decide na minha vida sou eu. Quem decide, que entende que é o melhor para mim. Eu digo, quem sabe o senhor quer fazer? Não, doutor, eu prefiro não fazer nada. Se dizia um paciente, tinha que fazer uma biópsia e próstata. Ele dizia, doutor, estou com medo, então não faça. Era importante ela, mas eu estou com medo, doutor, então não faça. Porque a pior coisa que tu pode é ter feito alguma coisa, ah, doutor, e agora o que aconteceu comigo? Pois é, né? Pois é, é como eu digo, todo mundo brinca comigo, eu gosto muito de dizer, pois é, né? Pois é, estava ele, a esposa dele, meu paciente, meu amigo de muitos anos, assim, o senhor tem indicação, o senhor decide, doutor, estou com medo, não faça. Foi o primeiro a dizer isso, não faça. E doutor, após diagnosticado, sim, o paciente tem o câncer, o senhor já tem muitos pacientes, já acompanhou vários casos, qual é o percentual de cura, assim? Tem cura? Sabe aquela cena, o goleiro caído e tu chuta a bola a 300 por hora e sai dando uma risadinha fantástica? É a minha sensação com o câncer próstata. Só perguntar para os pacientes que eu tenho, inclusive na rede pública, tenho vários amigos, gente que, quem cantar, eu gosto, assim, que a gente tem um... Eu tenho uma felicidade com o tratamento de câncer de próstata, eu não imagino. Precoce, nós temos curados, eu tenho um paciente meu curado há 24 anos. Este ano fez, acho que o português está correto, 24 anos que nós fizemos a nossa primeira prostatectomia radical por câncer de próstata, a retirada da próstata, o recicloceminóide. O paciente está vivo, muito bem, obrigado. A satisfação, assim, os pacientes que a gente tem operado, a maioria, olha, tem uns que nem me perguntam mais, que o passo, às vezes, na rua, vejo eles caminhando ali, feliz da vida. O importante é isso, a detecção foi precoce, nós entendemos que em determinada idade, a melhor indicação é a cirurgia, isso eu deixo claro, mas eu tive pacientes que optavam por fazer outro tratamento, decisão é dele. Eu sou parceiro dele, eu não vou cobrar absolutamente nada do que ele decidiu, estarei junto com ele. E quais são os tipos de tratamento? A cirurgia? Isso. Em alguns casos? Muito bem, então assim, ó, chegou no consultório, o antígeno prostático veio alterado. Há uns anos atrás eu só tinha antígeno prostático para todos os lugares, do diagnóstico, do acompanhamento, etc, etc. Aí começaram a ver que se faziam, faziam muitas biópsias que não precisavam ter sido feitas. 70%, 80% das biópsias davam normais. Tu imagina que se tu calcular que um milhão de pessoas ou dois milhões fazem biópsia, tu imagina que se for dois milhões, um milhão e seiscentos não precisariam ter feito. Ruim, né? Com todas as complicações que elas dão, sangramento e infecção. Aí surgiram outros exames para tentar minimizar. Começaram a surgir os irmãozinhos do PSA, do antígeno prostático. Hoje nós já temos a felicidade, ontem inclusive um amigo meu, um colega médico, pediu para ele fazer esse exame, porque o antígeno prostático dele estava alterado. E aí ele foi pedir, coletou um exame, veio, não tem indicação de biópsia e nem de outros exames complementares, que hoje temos ressonância. Qual é a finalidade do exame de sangue? Evitar que tu vá na sequência de exames que tu não precisaria ter sido feito. Ah, veio alterado. Muito bem, então nós vamos acompanhar com uma ressonância, que hoje nós também temos assim, a Santa Maria, uma alegria, a gente não tinha nada, hoje nós estamos de novo no time. Então, Santa Maria tem exames, nós temos um serviço de radiologia que nos ajudam na ressonância para ver se, juntando esses exames complementares associados ao PSA, mais uma ressonância, se esse paciente tem uma indicação de fazer uma biópsia. E aí eles já fusionam as imagens da ressonância para fazer uma ecografia, uma biópsia através da próstata, biópsia próstata, direcionada o mais possível para uma lesão que apareça, para tu não ficar fazendo, tirando fragmentos que não precisaria para minimizar o sofrimento, sangramento, infecção. Fechou o diagnóstico. Muito bem, é um câncer de próstata. A idade do paciente, Camila, começa a idade, condições clínicas, vontade, dizer, o que eu posso dizer? Muito bem, o senhor tem três opções. Vamos dizer que a doença seja uma doença localizada que possa ser tratada. O senhor tem direito a não fazer nada e hoje chama-se observação, controlada. Não, doutor, eu prefiro não fazer nada. Pelo que o senhor está me dizendo, a minha doença é uma doença de pequeno volume que eu posso fazer biópsia e controle. Exato, que chama-se controle. Tu vai controlando os pacientes, fazendo biópsia de tanto em tanto tempo para ver se a doença muda. Por quê? Você descobriu que muitos pacientes não precisavam ter feito cirurgia, nenhum tratamento, porque a doença também não evoluiu. Camila, eu estou te falando assim, que nem aquela menininha que perguntou, pai, existia telefone antes do celular? O pai ficou olhando. Pois é, a próstata está nisso. Brincadeira, para mostrar, da noite para o dia vieram exames, vieram os condutas que não tinham, não tem. Se pegar um livro de três anos atrás, isso não existia. Era uma heresia, hoje não. Hoje tu oferece, não precisa ser para pacientes sem condições clínicas ou pacientes de idade. Pacientes jovens, você tem lido nas revistas assim, brasileiras, circulação, olha, o sujeito está optando por fazer isso, porque ele tem a oportunidade, desde que ele entenda que ele tem que fazer mais biópsias, e que ele entenda que ele tolere o desconforto das biópsias para evitar uma cirurgia, assunto encerrado. Isso é consenso hoje. Não é consenso mundial, que tu pode ir controlando. Não, doutor, eu quero um tratamento. Ah, muito bem. Então, para o senhor, suas condições clínicas, em questão de perspectiva, o senhor é jovem, a cirurgia atualmente vai contemplar maior tempo de sobrevida. As complicações da cirurgia, doutor, o senhor ficar com disfunção erétil, comumente chamada impotência, é uma coisa que eu nunca prometo para ninguém, porque depende, às vezes, do transoperatório. Tu vai dizer que vai manter os nervinhos, que são os fiozinhos de cabelo, como eu chamo, mesmo com o robô, e não sai. Pois é, deu uma reação inflamatória e o nervinho ficou fibrosado e você foi. Nunca prometi para ninguém. Ah, mas e a continência? A continência a gente, com certeza, deixa no mínimo 90%. Eu tenho pacientes com vida ativa, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu passo por ele, ele está sempre caminhando na rua que eu passo de carro, tranquilo. Então, a continência a gente melhorou com a técnica. A partir de 82, tu vê, 1982, olha, a próstata está aí há milhões de anos. Um cirurgião americano chamado Patrick Walsh foi estudar a anatomia da região, parece incrível, que a gente não conhecia nada. As primeiras prostatectomias que se faziam, terror, não dá nem para falar. E ele estudou a anatomia e descobriu como é que podia ser feito melhor e conseguiu se manter a continência. Daí sim, aí a cirurgia explodiu. Aí foi embora, aí aprendemos, a gente dominou a técnica. É uma cirurgia extremamente tranquila, em que a gente faz os pacientes. Tem pacientes que tu tira a sonda, uma semana depois estão completamente continentes. Doutor, nosso papo está ótimo, mas estamos nos encaminhando para o final do programa. E eu não posso deixar de perguntar, o diagnóstico e o tratamento é oferecido pelo SUS aqui em Santa Maria também? Sim, sim. Quando nós, quando tinha, quando eu estava na prefeitura e a gente tinha no auxílio de Bruna, a gente fez todos que pôde. Agora, tu fala no hospital universitário, o problema é que a demanda é muito grande, nós teríamos que ter mais hospitais oferecendo isso. Porque assim, é uma doença que eu posso dizer cura, a radioterapia é uma excelente alternativa, agora vem novas modalidades de radioterapia, antes era um tipo, agora tem mais três tipos, que significa que a gente está se conseguindo evoluir muito. É uma doença assim, a evolução tem sido fantástica, as mudanças de condutas têm vindo muito rápido, se o sujeito não se der conta, o que eu disse hoje já não está valendo amanhã. A medicina está avançando muito rápido. Fantástico, é impressionante. Vamos para a genética e a imunologia. E que bom que é assim, né? Com certeza, eu acho que esse avanço, mas Camila, só não podemos esquecer uma coisa, nós continuamos tratando com pessoas. Não vai ser um robôzinho, é uma pessoa que a gente tem que aprender a ver o que eles precisam, o que o senhor precisa. Às vezes, o que tu oferece uma coisa vai causar dor, mas tu tem que estar convicto que assim, que isso é o melhor e que o paciente tem que entender que é isso que ele também quer. Se ele não quiser, não funciona. Certo, doutor. Agradecemos muito a sua presença aqui no Câmara Entrevista, foi muito bom conversar com o senhor e esperamos o senhor mais vezes aqui para dar dicas para os nossos telespectadores. Camila, quem tem que agradecer sou eu. E assim, eu espero não ter sido enfadonho, chato, porque às vezes tu te entusiasma e sai um pouco do norte. Mas, como eu te disse, isso é um bate-papo. As pessoas, às vezes, querem coisas muito mais simples que ajudem do que, na verdade, uma aula esplanatória, que não era bem isso que elas queriam. Eu gostaria que elas estivessem satisfeitas e tivessem que fazer mais perguntas, muito melhor. Mais uma vez, não tenho palavras. Obrigada, doutor. E você, obrigada pela sua audiência. Até um próximo programa. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, A Tela da Cidadania. A Tela da Cidadania A Tela da Cidadania.